Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias... Nossa, que engraçado esse texto. Parece que eu já ouvi em algum lugar. Hoje é uma menina... Tô até pensando em uma melodia engraçada. Aqui não é o fim de ano da Globo, mas aqui é o feliz ano novo do canal Guta Stressor. Eu tô aqui pra desejar mesmo é que 2019 acabe. Chega, deu, né, gente? Não foi um ano fácil pra ninguém que 2019 não tenha deixado sequelas irreversíveis, que famílias que brigaram por causa de divergência política continuem, não brigando, mas discutindo, que a gente possa conversar sobre as nossas questões, que a gente cada vez mais esteja acordado, atento, forte, sem medo de temer a morte. Tenho também a agradecer, hein? Coisas boas vieram em 2019. Vocês que estão aí, por exemplo, me assistindo agora. Obrigada. O Lula tava preso. Foi solto! 2019! Só que ele não deveria ter sido preso. Mas a gente tem, sim, muito pra comemorar do Lula tá solto. Muito pra comemorar da gente tá resistindo. Muito pra comemorar da gente tá se unindo. Muito pra comemorar da gente tá entendendo quem é quem. Desculpa, mas diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Me fala com quem você anda. Me fala quem tá do teu lado na trincheira. E é isso que 2019 fica pra história como o ano em que o Lula voltou. Pras ruas, pra perto de nós, pra nos dar esperança, pra gente se unir. Eu sou muito grata aos meus mestres que vieram antes de mim. Mas eu também sou muito grata à juventude. Fazer malhação, vidas brasileiras. Foi tão importante pra mim quanto várias formações que eu tive com essa galera mais velha. A galera jovem me ensinou o que é ser contemporâneo nesse mundo. Entender quando a gente tá falando palavras erradas que não devem ser repetidas. Que não tem mais contexto. Piadas que não tem mais contexto. Que não se deve mais ser feito. Identidade de gênero, teoria queer. É tanta coisa. Então, muito obrigada à juventude. Muito, muito, muita gratidão por ter feito malhação e ter conhecido esses jovens incríveis. Que me ajudaram a entender o mundo contemporâneo no qual eu vivo. É muito importante a gente olhar pro nosso jovem. Olhar pras nossas crianças. Aprender com eles. Então, sempre ouça, sei lá, seus filhos, sobrinhos, amigos mais jovens. Além dos seus mestres, claro. Nossos maravilhosos ensinadores mais velhos. E agora vai. Agora vai. Agora vai. Feliz 2020 pra todos. Que seja um ano de muita justiça. De verdade. Que as máscaras caiam. Que a gente saiba quem é quem. Que a gente saiba quem tá lutando pela gente. E pela gente, eu digo, pelo povo. Por você. Por mim. Por nós. Ali, ó. Da base da pirâmide. Outra coisa que esse ano foi um insight que eu tive. Negócio de xadrez. Eu lembro que meu pai me ensinou a jogar xadrez. Mas eu não sei muito bem hoje em dia jogar, não. Mas uma coisa que me caiu uma ficha esse ano assim. Eu falei, olha só, tem tanto peão, né? De frente ali. Eu defendei uma rainha. Um rei. Por que será? É isso. Se a gente é em tão maior número. Nós, peões, formiguinhas, trabalhadeiras. Cigarras, formigas. Vamos nos unir, sim. Vamos trocar ideia. Vamos estar junto. E vamos ser o caminho iluminado. Pra uma coisa melhor. Que é um mundo possível. E não um mundo utópico. A esse mundo possível. Feliz 2020. Faça a sua parte. Eu vou é. Tamo forte. Tamo junto. E não deixe de acompanhar o canal Guta Sucesso. E curta o vídeo. Se inscreva no canal. E clique no sininho. Que em breve tem gota de batom no ar. Ai, o peso da coroa não é fácil. Essa vida de rainha é terrível. Mas posso te falar. Se autoproclame a rainha do seu reino. Né?